Desafio para eliminar a gordura do tríceps e o efeito de asa de morcego do braço e da axila. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você quer eliminar a gordura acumulada debaixo dos braços e axilas? Esse desafio vai te ajudar a perder tudo! E se ainda por cima você combiná-lo com o meu calendário mensal, você pode ver resultados incríveis em menos de 30 dias em todo o seu corpo. É muito fácil! Você só tem que clicar nas palavras e elas te levam diretamente para o vídeo do treino selecionado para você. Descarregue o seu calendário agora no fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando! Exercícios fáceis que você vai notar. Vamos lá! Não! Esse treino tem 5 exercícios. Cada um dura 30 segundos e o treino completo tem 3 séries. Se quiser, você pode fazê-lo com um peso para intensificar. Começamos o treino. Primeiro exercício. Braços esticados, mãos viradas para baixo e subimos e baixamos os braços. Vamos lá! Vamos no meu ritmo. Subimos e baixamos os braços. Lembre-se, os braços sempre firmes. Tenta me acompanhar. 3, 2, 1, 2, 1, 1. Muito bem! Segundo exercício. Braços esticados com as palmas das mãos abertas e tocamos o pescoço. Vamos lá! Lembre-se que os braços sempre bem rígidos. Não afrouxe o braço. Tenta ir no meu ritmo. Três. Dois. Muito bem. Terceiro exercício. Braços pra cima com as mãos juntas e levamos pra trás. Vamos lá. Não separe as mãos. Sente como puxa o tríceps. Vamos um pouco mais. Três. Dois. Um. Muito bem. Quarto exercício. Braços pra cima e atrás com energia. Vamos lá. Vamos no meu ritmo. Pra cima e pra baixo. Tem que fazer o movimento com energia e os braços bem rígidos. Faz com vontade. Três. Três. Dois. Um. Muito bem. Quinto exercício. Movimento de borboleta. Vamos lá. Vamos. Me copia. Braços pra cima e até a altura dos ombros. Mantenha os braços sempre rígidos. Três. Dois. Muito bem. Vamos pra segunda série. Você vem comigo. Colocadas. Primeiro exercício. Braços esticados. Mãos viradas pra baixo. E subimos e baixamos os braços. Vamos lá. Vamos no meu ritmo. Subimos e baixamos os braços. Lembre-se. Os braços sempre firmes. Tenta me acompanhar. Três. Dois. Um. Muito bem. Segundo exercício. Braços esticados com as palmas das mãos abertas. E tocamos o pescoço. Vamos lá. Lembre-se que os braços sempre bem rígidos. Não afrouxe o braço. Tenta ir no meu ritmo. Três. Dois. Muito bem. Terceiro exercício. Braços pra cima com as mãos juntas. E levamos pra trás. Vamos lá. Não separe as mãos. Sente como puxa o tríceps. Vamos um pouco mais. Tenta ir no meu ritmo. E atrás com a mão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos no meu ritmo. Pra cima e pra baixo. Tem que fazer o movimento com energia. E os braços bem rígidos. Faz com vontade. Faz com vontade. Três. Dois. Um. Muito bem. Quinto exercício. Movimento de borboleta. Vamos lá. Me copia. Me copia. Braços pra cima. Até a altura dos ombros. Mantenha os braços sempre rígidos. Três. Dois. Um. Muito bem. Terceira série. Você me acompanha? Sim? Bem. Primeiro exercício. Braços esticados. Mãos viradas pra baixo. E subimos e baixamos os braços. Vamos lá. Vamos no meu ritmo. Subimos e baixamos os braços. Lembre-se. Os braços sempre firmes. Um. Tenta me acompanhar. Três. Dois. Um. Muito bem. Segundo exercício. Braços esticados com as palmas das mãos abertas e tocamos o pescoço. Vamos lá. Lembre-se que os braços sempre bem rígidos. Não afrouxe o braço. Tenta ir no meu ritmo. Três. Dois. Um. Muito bem. Terceiro exercício. Braços pra cima com as mãos juntas e levamos pra trás. Vamos lá. Não separe as mãos. Sente como puxa o tríceps. Vamos um pouco mais. Três. Dois. Muito bem. Quarto exercício. Braços pra cima e atrás com energia. Vamos lá. Vamos no meu ritmo. Pra cima e pra baixo. Tem que fazer o movimento com energia e os braços bem rígidos. Faz com vontade. 3, 2, 1. Muito bem. Quinto exercício. Movimento de borboleta. Vamos lá. Vamos. Me copia. Braços pra cima e os braços bem rígidos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Muito bem. Parabéns por ter feito esse desafio comigo. Você vai ver que vai notar uma mudança no braço, se for constante. Você conhece a nossa loja Fanfit? Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você ver a nossa coleção. Tenho certeza que vai gostar. A boa notícia é que enviamos pro mundo inteiro. Então, você também pode recebê-la. Estamos te esperando. Agora continue treinando com mais exercícios. E se você gostou desse vídeo, compartilhe no WhatsApp e Facebook. E inscreva-se no meu canal pra receber mais vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.